Nespresso Latissima Touch, cápsula presa na máquina. Retire o cesto coletor da sua máquina e confirme se está cheio. Segure a máquina com uma das mãos e levante a alavanca. Pode ser necessário aplicar um pouco mais de força para liberá-la. Descarte as cápsulas. Pronto! Sua máquina já pode ser utilizada novamente.